Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam Boas Novas. Estamos começando mais um Boas Novas no ar. E é muito bom ter sua companhia, sua audiência. E hoje será um programa, para mim, muito diferente. Porque eu vou falar para vocês daqui a pouco, mas estou recebendo aqui no Boas Novas no ar pessoas que eu posso considerar um pouco pais na fé e irmãos na fé também. Pessoas que eu cresci ouvindo nos púlpitos e cantando e na igreja local. E também pessoas que sentaram do meu lado na igreja e são amigos pessoais. São pessoas que me edificam muito e vão edificar com certeza a sua vida. Mas antes, deixa eu falar com os semeadores da Rede Boas Novas. Pode colocar o Ronaldo para mim aí na central de semeadores? Ronaldo, muitas coisas estão acontecendo. A Boas Novas comprou o transmissor digital para o Rio de Janeiro. Finalmente, a gente pode dizer que a partir de novembro, começo de novembro, estaremos em todo o Rio no canal 42 Digital. Pegando todo o Rio. Desde, para você telespectador que está assistindo, desde Baixada Fluminense, todo o Rio de Janeiro, São Gonçalo, Niterói, receberá o sinal perfeito da Rede Boas Novas pelo canal 42 Digital. Não é TV a cabo, não é net, não é sky. É TV aberta, gratuita. E também recebemos, a semana passada, o documento de 12 anos brigando. E recebemos o documento da TV digital de São Paulo também. Então, a gente tem duas vitórias muito grandes para comemorar junto com o semeador. Ronaldo, todos estão felizes aí na central de semeadores? Sim, André, grande vitória, grande alegria realmente. E é uma marca da Boas Novas, né? A Boas Novas coloca a fé em prática, faz primeiro e depois pede para Deus enviar o recurso, né? Isso aí. Então, desde o início, né? Primeiro piso, depois Deus coloca o chão. Verdade. É uma marca do Pastor Samuel e é característica da Boas Novas. É um projeto que nunca ficou no papel. Sempre as coisas acontecem. E aí a gente faz esse apelo aos nossos telespectadores para se tornarem semeadores. Eu quero já começar o programa agradecendo a Fátima Porte Nove, de Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro. E a Miriam Parente, lá de Manaus, no Amazonas, que já são semeadoras. E fizeram contato essa semana para complementar os seus dados cadastrais. Isso é muito importante. Atualizar endereço, atualizar telefone de contato. Você, querido semeador, que está nos assistindo, né? E de repente esqueceu de atualizar esses dados conosco. Faça o contato, tá certo? Durante o programa vai aparecer os telefones, canal do WhatsApp, nossos e-mails. E você liga para a gente, participa, para poder a sua contribuição continuar valendo no nosso meio, tá certo? E quem ainda não é semeador, está aí o desafio. Vocês que são de outras capitais, de outras localidades, vamos permitir com que outros lares brasileiros aqui no Rio e em São Paulo possam ser alcançados também, tá bom? Os custos são altíssimos dessa digitalização, mas você pode fazer parte e você coloca a sua fé em prática. Deus vai multiplicar toda essa semente, tá certo? Vem semear, ligue, participe. Nós estamos durante todo o programa e não só durante o programa, 24 horas através dos nossos canais, aguardando a sua participação, ok? É com você, André. Parabéns, Ronaldo. Tá aí, o recado foi dado para você, semeador da Rede Boas Novas. Ligue e participe. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com muito mais. Estamos de volta com Boas Novas no ar. Eu tenho a honra, o prazer de receber aqui no nosso sofá para conversar um pouco conosco, o pessoal da Nova Igreja Music, que eu vou apresentando aqui por ordem de grandeza. Você pode falar assim? Eu começo com o meu querido pastor Bené Gomes. Bem-vindo, pastor. Aqui é o Boas Novas no ar. Também recebo, esse é brother, Duda Andrade, vulgo Dudinha, um grande amigo também, voz e violão. Tem o Gabriel Mendes. O Gabriel também é um cara sensacional. Aqui, quando nós iniciamos a implantação da Igreja da Cidade, que hoje está aqui perto, ele começou também como música aqui com a gente. Gabriel, muito bom te receber aqui, tá, amigão? Eu estou entre amigos. E por último, o mais bonito deles, Bernardo Fragale, o B. Eu conheci o Bernardo desse tamanhinho. Hoje ele está até com bigode, B. Obrigado pela sua presença, queridão, aqui. Mas que prazer receber vocês agora com esse novo projeto da Nova Igreja Music, pastor. Eu acho que o senhor tinha que estar sentado aqui. Eu que estava do lado do Duda aí. Nossa, está no lugar certo. Porque eu que uniu, né, Dudu? Uniu... Gerações. Não, o nome do ministro da Banda tinha que ser capitão planeta, união de todos os poderes. Tem um coinonia, tem um 4x1, tem um pessoal da Vibe. É verdade. Poxa, é um prazer receber vocês. Eu estou brincando assim porque eu me sinto, de fato, muito à vontade com vocês. E vocês fazem parte da minha vida, como eu falei no primeiro bloco, como pastor, quando eu frequentei a nova igreja e o Duda sentando comigo nos bancos ali dando trabalho. O senhor passou, obrigado pela sua presença aqui hoje, tá? É muito bom estar aqui. Parabéns pelo seu programa, viu, André? Parabéns pelas conquistas, né? A gente estava ouvindo aqui as grandes conquistas, né? Expandindo, alcançando mais pessoas e tendo a oportunidade de pregar essa palavra. A gente está feliz de estar com esse projeto aí da Nova Igreja Music e já com dois trabalhos, o Solo da Graça e agora o Sempre ao Meu Lado, partindo para as conferências, né, Duda? E estamos muito felizes. Esse encontro, como ele falou, de gerações, pastor Fragali, eu, com essa moçada nova aí, uma injeção nova de ânimo e a gente com a experiência, né? Com a unção e a graça e sabedoria que Deus tem nos dado. Então, é uma combinação que está dando certo. Esse casamento, de fato, da musicalidade, da experiência, do louvor e tudo, com uma cabeça jovial, acho que em tudo a gente vê um pouco essa mesclagem, né, do conceito desde o musical até o conceito visual, que para mim é algo que no Brasil, né, principalmente, é algo novo mesmo, né, de vanguarda. Isso faz parte da identidade da nossa igreja, você sabe, né, o pastor Fragali, nosso pastor, é um cara de espírito jovem, a igreja é lotada de jovens, né? E, então, isso aparece em todas as áreas, na área da música não podia ser diferente, a música é muito jovem, mas acho que a nossa igreja equilibra muito bem isso. Não é uma igreja estereotipada de garotada, de molecada, é uma igreja madura, já tem 15 anos, né, mas a gente tem um espírito jovem, isso é muito forte. Não, e jovem e a maturidade com certeza é notória. Tem um vídeo aí, eu queria só passar primeiro, vocês gravaram um DVD, inclusive foi aqui nos estúdios da Boas Novas, que para a gente foi um prazer sensacional a gente poder, enfim, existem outras produções que acontecem aqui dentro, mas poder participar dessa maneira, dessa produção da nova igreja. Foi aqui, estúdio 3, né? Foi no estúdio, acho que foi no estúdio 1 ou 3, foi no 1, eu acho, o da esquerda aqui, mas são quatro estúdios, a gente fica meio, mas tem alguma parte? Eu queria mostrar um pouquinho do vídeo do DVD da nova igreja music, que foi gravado aqui na Boas Novas e está no YouTube e nas melhores lojas do Brasil, veja só. Estar contigo Meu amigo, você me abraçou, minha justiça, você me libertou. O Duda sempre com as guitarras mais cavalosas do mundo, né? Toda vez que ele veio, eu falo, que guitarra é? Nunca vi na vida, sempre a nova guitarra e tudo. Pode saber, como é essa convivência de garotada com vocês que já tem, que pavimentaram talvez o caminho da música cristã no Brasil? O Coenonia, para mim, foi o primeiro que trouxe essa, uma roupagem diferente para a música congregacional. Verdade. Vocês entraram na igreja com... Eu sou da Assembleia de Deus, então a primeira bateria eu acho que ouvi numa música foi do Coenonia. Antes de entrar, mas vocês pavimentaram isso e estão hoje mesclados na nova igreja music com uma garotada nova. Eu achei interessante porque esse é o programa 72, a gente estava até comentando aqui. 72 é o nome da rua, número, né? A rua 72 em Goiânia, que foi a comunidade evangélica de Goiânia e foi onde a gente começou com o Ministério Coenonia e com essas músicas mais de estilo congregacional e que perpetuaram. Hoje a gente trabalha muito com essas músicas de, a gente diz assim, músicas verticais de adoração, de ministração. Eu acho que o Coenonia teve uma contribuição, não foi o único, né? Junto com o Azaf, junto com o Ademar, a Comunidade da Graça. Então, assim, essa questão da igreja poder participar desse momento de adoração e não apenas pegar um hino e cantar, nada contra os hinos, os hinos tiveram o seu tempo também, mas eu acho que veio para perpetuar essa questão de você propiciar para a igreja a oportunidade de ter um contato vivo com Deus. Algo novo, um frescor, né? Algo revolucionário. Que eu acho que é um pouco... As músicas do DVD que a gente vai ver agora são todas de composição dos integrantes, do pessoal da igreja, né? São próprias, a gente compôs, a gente produziu, produção nossa. A gente já vem fazendo isso ao longo dos anos, né? Desde os CDs que a gente lançou com a Juventude, com a Vibe, lá em 2007, a gente vem nessa aventura de produzir o nosso material, né? Tocam o negócio para a gente, a gente pode ouvir. Vamos fazer um nesse bloco antes da gente ir para o intervalo? A gente tem quatro minutinhos, mas dá para ouvir alguma coisa, a gente volta no papo ainda depois. O que a gente vai ouvir aqui? O que a gente vai ouvir? Quero te adorar, é uma canção que eu fiz. Eu entendo as guitarras, mas os violões dele também são arrumados, né? Eu vou te falar, isso tudo é demais. Eu quero aos teus pés estar, te entregar meu coração, meus pensamentos aquietar e receber A tua unção, a tua unção Mais, mais do que te adorar, eu quero mais te conhecer Mais, mais do que te adorar, eu quero ser Uma adoradora, eu quero ser Eu quero ser Uma adoradora Eu quero ser Uma adoradora Uma adoradora Uma adoradora Uma adoradora Ó, muito bom, Ed. Tá sendo muito interessante essa experiência agora, até parabenizando, eu vi que você fechou um ciclo com o 4x1. Verdade. Acho que nesse ano, né? Sim. Vocês chegaram, talvez, à página mais bonita de tudo, à página final, concluindo um trabalho que Deus colocou diante de vocês. Pendurando as chuteiras. E tu tentar diretar assim, com tudo, né? Sim, foram 13 anos no 4x1, o 4x1 que tem história aqui na Boas Novas, né, cara? Desde o início, fazendo vários programas aqui com você, com o Paulinho. Mas a gente entendeu que chegou o fim de um ciclo mesmo, o chamado individual de cada um de nós estava maior, estava em primeiro lugar, então foi um movimento natural, Deus foi colocando paz no nosso coração. E eu já caminho lá na Nova Igreja há 10 anos, né? Eu brinco que eu sou o Robin, do Batman, há 10 anos, e ele estava falando do Cornurnia, a relevância na minha família foi muito grande, né? Meu pai, como ministro de louvor, tocar as músicas do Cornurnia, ler as cifras e ministrar na igreja. E hoje, eu pensar que eu caminho ao lado desse cara e produzir o último CD dele é uma honra enorme. Mas sim, a página virou, o 4x1 fica no nosso coração, a gente tocou uma geração, né? A música é um chamado com cinco pães e dois peixinhos, mas Deus tem coisa nova, né? A gente olha pra frente, os frutos ficaram, a gente está fazendo agora, contribuindo na igreja local, produção musical, estúdio também, a mil por hora. As guitarras continuam lá. Eu lembro da época que ele trazia um de Jorge aqui pra tocar, né? Está trazendo com as... Gente, a gente vai pro rápido intervalo, daqui a pouco a gente continua com mais de 9 Igreja Música pra você. A gente volta já já. Estamos de volta com Boas Novas no ar, recebendo nova Igreja Música. Vamos começar esse bloco com mais uma música, me fala um pouquinho dela. É a música sempre... É a música a melhor parte. Por acaso, ela é binha. E é uma música pra cima, fala aí em cima da experiência de Marta e Maria, quando recebem Jesus ali. Muito legal. Pra onde eu irei, pra onde eu irei sentir? Pra onde eu irei, pra onde eu irei sentir? Eu escolho você, a melhor parte. Eu escolho te ver, estar aos teus pés, Jesus. Eu escolho o amor, amor perfeito, Jesus. Nada vai me separar do teu perfeito amor por mim. Nada vai me afastar da tua imensa graça. E o que eu tenho pra te dar diante do que fez por mim? Me rendo aos teus pés, me rendo aos teus pés, me rendo aos teus pés. Muito bom, gente. Nova Igreja Music tá acompanhando o espírito da Nova Igreja. Como é que tá a igreja? Eu sinto saudade. Eu já falei algumas vezes pros telespectadores, mas logo que eu mudei pro Rio, lá foi a minha casa, o pastor Bené, as quintas-feiras. Sim, é? Acho que continua até hoje. Continua hoje. Lá, firme e forte. É isso aí. O Duda, enfim, tocando lá com o grupo de louvor. E o Bernardo, o Gabriel, eu conheci há pouco tempo, mas o B, toda a família querida, a Marcele, todo mundo que eu conheci lá, marcou muito a minha vida. E tem expandido também bastante, né? É, na verdade, André. Na verdade, André, a nossa proposta é justamente fazer conhecido essa mensagem, da nova igreja, né? Do pastor Fragale, a palavra da fé, o evangelho da graça, o amor incondicional de Deus, o evangelho do reino. E, então, as músicas, elas estão debaixo dessa unção, né? Dessa direção, dessa visão. E agora, gente, com o CD e com o DVD, Sempre ao Meu Lado, nós estamos partindo pras conferências. Que levam o mesmo nome, né? O mesmo nome, justamente com essa motivação, com esse objetivo de levar aquilo que nós estamos vivendo na igreja local. Eu quero mostrar um pouquinho desse DVD e depois a gente volta pra comentar um pouco sobre ele, Sempre ao Meu Lado. Dá uma olhada na música do DVD, Sempre ao Meu Lado, que tem o mesmo nome. Veja só. Tu estarás comigo Sempre fiel Nunca me deixas Tu estás comigo Quando o dia mal raiar Tu estarás comigo Sempre ao meu lado Me ajudando Tu estarás comigo Sempre fiel Uma das músicas tech level, não é? Uma música linda. E vocês estão fazendo conferências Sim Que levam o mesmo nome É o que eu ia te falar O passo desse DVD pra gente foi um passo maior A gente sempre lançou trabalhos e foi uma coisa interna, né? E com o DVD a gente queria ir um pouco além Do que a gente já vinha fazendo Então a parceria com a Sony veio pra somar A Sony tem um selo voltado pra igreja local Que é o selo church Então a Sony que tá distribuindo E a gente pensou também Como continuidade do DVD A gente desenvolveu as conferências A conferência são uma programação de dois dias Nas igrejas que abrirem as portas pra gente Onde a gente desenvolve a vida da nova igreja, né? Um culto, como a gente faz o culto lá na nossa casa Workshops durante o dia com oficina de liderança De música, vocal, pra dirigente de louvor, pra instrumental Comigo os dirigentes e os líderes vão com o pastor Bené Então é muito enriquecedor Pastor Fragale vai, nosso pastor ele vai e prega Então a conferência sempre ao meu lado Eu diria que é o melhor da nossa igreja, né? A gente vem fazendo desde o início do ano A gente já esteve ali em São Paulo Somaré A gente esteve em Somaré, Joinville, Tijuca Isso que você acabou também falando É muito característico da nova igreja Eu lembro dessa época Tudo que era feito lá era com muita qualidade Mas ficava muito... Eu lembro dessa época, ficava muito lá dentro Pra acreditar que eu lembro uma época Que teve um... Vocês fizeram um congresso com a Rio Song Que foi só pra igreja Ninguém soube Imagina... Aí quando foram fazer o segundo Já foram no Citibank Hall Eu até fui presente Mas eu achei muito interessante essa coisa Gente, vamos sair Vamos levar um pouco daquilo que a gente está vivendo aqui dentro do Brasil A gente deu essa acordada assim E está sendo muito bom Está sendo maravilhoso E o fato dos cultos serem transmitidos pela internet também Está dando uma dimensão maior do nosso trabalho Daquilo que Deus tem feito ali na nova igreja E o pastor Fragado quase todo dia pede Recebe pedido pra abrir igreja em tudo quanto é lugar Então a gente está tentando levar a conferência também Pra poder passar pra os lugares, né? Onde não tem nova igreja A nossa visão e a nossa prática A gente tem quatro conferências aí pela frente Agora em setembro, Petrópolis Uau, ok Todos os detalhes lá na nossa página do Facebook Os eventos estão todos lá Nova Igreja Music no Facebook Então tem Petrópolis Agora em setembro Outubro tem duas Tem Sumaré, São Paulo Sorocaba 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 São Paulo no início de outubro E Bangu aqui no Rio no final de outubro Em novembro, Belo Horizonte Uau E a gente vai continuando aí com as conferências Até onde... E eu conheço um pouco do espírito Tanto da igreja quanto de você E vocês já estão pensando também no próximo, né? Sim O que a gente viu Se você conseguir entrar na internet no YouTube Nova Igreja Music também Coloca Nova Igreja Music no YouTube Pra dar um olhar um pouco na produção que foi feita Achei sensacional Foi um palco de 360 Foi Com projeção 360 Um negócio totalmente diferente Foi doido Vocês também tem essa marca de Olha, o próximo tem que ser algo É Muito inovador, muito diferente Mas também isso traz uma trabalheira, né? Sempre inovar Eu tive o mesmo impacto Quando eu entrei na Nova Igreja Pela primeira vez Que na época era Nova Vida A excelência do lugar, assim Isso é uma coisa muito forte na Nova Vida A limpeza, sabe? Tudo O lugar, a organização A excelência fala muito forte E isso tá nos nossos pastores, né? E a gente leva isso pra todas as áreas O trabalho de música é muito excelente O pastor Benel, nosso pastor de música Eu faço a coordenação do lado dele Então são 50 voluntários Três equipes Trabalhando com excelência De você ter uma linha, né? Não de tentar fazer tudo E nem de copiar ninguém Mas de você ter um trabalho consistente Uma linha musical bem definida Você sabe quais são as nossas referências, né? E a gente tem feito o que Deus tem nos chamado a fazer A gente já queria ficar aqui uma hora Duas, três horas conversando com vocês Mas já acabou o tempo O pastor Benel, obrigado pela sua presença Obrigado ao seu Obrigado pela oportunidade Parabéns mais uma vez Parabéns pela filhinha que tá vindo O filhinho O filhinho tá vindo agora A filhinha já veio Parabéns Deus abençoe Duda, obrigado Meu brother, amo você Um abraço no Paulo Todos os convidados aí do programa Muito bom estar aqui Te amo, cara Beijo Tamo junto Não falou muito não Ele ficou caladinho ali Mas acho que ele tá sem microfone também Gabriel, obrigado também Pra tua presença Podemos terminar com alguma coisa Alguma interpretação Ou talvez A que a gente acabou de ouvir aqui Versão Acústica Acústica Remix E eu quero já Já que a gente vai terminar Agradecer a sua presença A sua audiência Que Deus te abençoe E até o próximo Boas Novas Noai Vamos ficar com a nova Igreja Music Nada mais importa Tu estás comigo Nada mais importa Tu és meu amigo Nada mais importa Tu estás comigo Nada mais importa Nada mais importa Tu estarás comigo Sempre ao meu lado Nada mais importa Tu estás comigo Nada mais importa Tu estás comigo